Para nos orientar sobre a vida de Esther de Queiroz, sobre a Ilustre Casa de Ramírez, nós convidamos o professor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, Hélder Garnes. Professor, muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite para participar aqui e nos orientar um pouquinho sobre esse livro e sobre a vida do Esther de Queiroz, um escritor português, muito a gente considera o maior escritor ali do século XIX ou daquele quartel. Um dos maiores. Um dos maiores, pelo menos. Camilo Castelo Branco concorre um pouco com o Esther de Queiroz, entre outros, Alexandre Herculano e tudo mais. Mas o Esther é a figura importante, a maior expressão do realismo português. E, assim, para falar um pouco da vida do Esther, o que é interessante, a vida do Esther, ele teve uma vida muito interessante, uma vida invejável para quem morou, para quem nasceu no século XIX. Porque, bom, o começo da vida dele não é tão interessante assim, porque ele é, eu costumo dizer que ele é filho bastardo dos próprios pais. Ele foi filho bastardo dos próprios pais. Porque ele nasceu antes do casamento. E daí ficou, e o pai dele era juiz de direito. Então, ficou um certo constrangimento de assumir aquela paternidade naquele momento. E ele acabou sendo criado pelos avós por muitos anos e foi só reconhecido mesmo como filho, já adulto. Mas ele teve todo o aparato material. Estudou. Estudou em Coimbra, na Universidade de Coimbra, que todo mundo fazia isso e tal. Então, ele teve toda a estrutura, mas ele teve essa condição um pouco lateral na família. E isso, tem muita gente que vai especular, fazer toda uma psicanálise em cima do Esther de Queiroz. Acho que não é o caso, mas é o caso de observar que, óbvio, uma pessoa que está fora do núcleo familiar vai poder ter uma crítica diferenciada em relação ao que seria uma família burguesa no século XIX. E não é à toa que depois, na obra dele, isso vai aparecer ostensivamente toda a crítica que ele vai fazer à família burguesa. Então, de algum modo, ele, apesar de ser um lugar marginal, foi privilegiado para alguém que pretendia fazer esse tipo de crítica, como vai ser o caso dele. Mas também é interessante a vida dele no aspecto, quase que no percurso geográfico que ele tem, porque ele nasce em Pova do Vargin, que é interior, no norte de Portugal, no interior, mas depois vai estudar em Coimbra. Em Coimbra, ele já começa a mandar textos para serem publicados na gazeza de Portugal e de Lisboa. Ele escreve desde a faculdade. Desde o período da faculdade, ele já está começando a publicar folhetins, o que eles chamavam de folhetins, que são crônicas, crônicas mais estendidas. Depois, ele volta para... Ele vai para Lisboa. De Lisboa, o pai dele manda, sugere que ele vá publicar um jornal. O Distrito de Évora, que é uma pequena cidade, tipo, sei lá, um ouro preto, assim, de Portugal, uma cidade histórica. E ele vai para lá para publicar um jornal mais político, mas ali também ele já se revela um autor, porque ele faz todas as sessões dos jornais e faz uma dinâmica, ele cria a dinâmica do jornal, como se fossem várias pessoas escrevendo, não só ele. Então, ele vai mostrando já um talento literário aí. Dali, ele volta para Portugal, para Lisboa, viaja para o Oriente Médio, faz uma viagem, que ele vai acompanhar a abertura do Canal de Suez, em 1869, viaja ali pela Palestina. Então, isso vai ser depois... Isso bancado pelo pai ou ele estava trabalhando de alguma maneira? Não, isso com o dinheiro que ele conseguiu no Distrito de Évora, daí ele consegue fazer essa viagem. Ele vai para o, desculpa, ele vai para o Oriente Médio e isso depois vai aparecer na obra dele, com o livro de Apóstomo, que eu acho que foi publicado em 1926, que se chama O Egito. Mas isso aparece na obra ficcional dele também, que o Mandarim, ele vai escrever inspirado um pouco nessa viagem, quer dizer, a partir desse contato com essa ideia do Oriente exótico e que ele vai desconstruir muito nessa viagem, ele vai vendo que não é bem assim. E também no... como é que chama? Na Relíquia. Na Relíquia, ele vai usar muito disso. Ele vai usar grandes partes dessa viagem para fazer o roteiro da Relíquia. E ele, e depois, na verdade, o Eça tem uma série de reflexões sobre o Oriente, tem artigos muito interessantes geopolíticos, fazendo análise geopolítica sobre os chineses, isso mais na maturidade, mas que são informados lá já por essa viagem inicial que ele conhece Sim, então, só para dizer que ele era um pouco prodígio, porque ele era jovem nisso aí, nesse momento ele não tinha 20 anos. Não, aí ele já tinha uns 20 e poucos anos. Porque ele entrou na faculdade com 16, saiu com 19, viajou com 21, 22 anos. Exatamente, é. E daí... é, um pouquinho mais, eu acho, viu? Porque ele nasce em... ele vai fazer essa viagem em 69, né? Ele nasceu em 45, eu não sou bom de matemática, mas deve ser já uns 24. 24, é, 24 anos, exatamente. Então, ele vai... e depois ele volta para Portugal, cria umas conferências do Cassino, que é quando eles, de fato, lançam a geração, que eu volto a falar da geração aí, depois da geração de 70. Ele sai dali, ele quer... na verdade, depois ele ainda vai para a Leiria, que é o cenário do crime do Padre Amaro. Ele vai ser administrador de Leiria e tal, mas, na verdade, ele quer a carreira diplomática. Ele tenta o Brasil, para vir para o Brasil não consegue e acaba indo para Cuba, né? Interessante. É, que é um percurso que pouca gente conhece. Mas ele fica pouco tempo em Cuba, mas é curioso que em Cuba também ele vai se deparar de novo com o Oriente, porque Macau, que é uma colônia portuguesa na China, enviava uma etnia de chineses, que são os culis, para trabalhar na lavoura de Cuba e eles chegavam com passaporte português. Então, ele, como diplomata português, ele tinha que defender os direitos trabalhistas dos chineses, que eram portugueses, com passaporte português de Macau, que estavam em Cuba. Ali ele conhece uma americana, se namora com uma americana, e daí ele é designado para ocupar um outro cargo em Newcastle, na Inglaterra. Mas antes de ir para a Inglaterra, ele faz essa viagem para os Estados Unidos, um pouco atrás da americana, mas um pouco para conhecer também os Estados Unidos. Ele passa por Chicago, por Nova York. Então, é um sujeito que vai conhecendo essas cidades que estavam se industrializando no século XIX, fortemente, e ele vai podendo conhecer isso em loco. Depois vai para Newcastle, que é uma cidade de operários, com muita greve de operários, ele vai acompanhar tudo isso muito de perto. De Newcastle, ele muda para Bristol e ele vai ficar, acho que 14, 15 anos na Inglaterra, o que significa ficar no centro de todo o movimento operário, de todo o movimento trabalhista que estava ocorrendo no século XIX, de conquistas de direitos trabalhistas e tudo mais, ele acompanha isso muito de perto. E no final da vida dele, nos últimos 10 anos, ele consegue o cargo que era visado por todo o diplomata português, que era ficar em Paris, como consul em Paris. Como diplomata, consul em Paris, beleza. E ele vai ficar em 10 anos ainda na capital cultural do mundo, no século XIX. Ali entre Inglaterra e França, que era assim, o centro, sei lá... Sim, não é, você tem o centro... O pensamento europeu. O pensamento e o próprio centro da produção, da modernidade, que é a Inglaterra, que é esse ícone da modernidade, da industrialização, e a França, que era o ícone da cultura, da alta cultura do século XIX. Então, ele está circulando em espaços extremamente privilegiados. Você tinha falado da geração de 1870. O que foi essa geração de 1870? É, porque quando ele está em Portugal, ainda, como eu falei, quando ele volta dessa viagem, eles criam um grupo que eles chamam de Cenáculo, em Lisboa, ele, o Ramalho do Tigão, o Antero de Quental, o Jaime Batalha Reis, que é um grupo que já se conhecia. O Ramalho do Tigão é mais velho, eles vão conhecer ali e tal. Mas era amigo do pai dele, na verdade. Mas os outros vinham já da... eles se conheciam na Universidade de Coimbra. E ali eles vão começar a estudar o socialismo, o anarquismo, e vão tentar chacoalhar o meio intelectual português. Eles acham que está tudo um grande marasmo. E vão criar um conjunto de conferências, que eles chamam de Conferências do Cassino, de 1871. E essas conferências vão ser proibidas. O ESA vai fazer uma dessas conferências sobre o realismo, a literatura realista e a arte realista. Mas logo em seguida elas vão ser proibidas pelo governo, porque elas estavam atrapalhando de fato. Então eles conseguem fazer... e ao mesmo tempo, além disso, ele publica junto com o Ramalho do Tigão um panfleto que ele saía, assim, semanalmente, quinzenalmente, que se chamava As Farpas, que era realmente para cutucar todo mundo, toda a intelectualidade portuguesa naquele momento. E, de fato, são muito ácidos, são críticas muito ácidas ao meio intelectual e cultural português, dizendo que era necessário reformular tudo aquilo. Eles batem muito forte nos românticos, nem sempre de forma justa, porque os românticos tiveram também o seu papel e tal, mas é óbvio que eles têm uma perspectiva realista e, portanto, é muito diferente da dos românticos. Mas, por outro lado, eles são... eles funcionam como uma autocrítica. O Eduardo Lourenço, que é um filósofo e crítico literário português contemporâneo, num ensaio que... psicanálise mítica do destino português, ele vai... que ele faz um percurso bem longo sobre a cultura portuguesa, tentando entender a cultura portuguesa, ele vai qualificar a geração de 70 como a primeira autocrítica à autoimagem portuguesa, a identidade portuguesa. É a primeira autocrítica consistente à identidade portuguesa. Então, eles têm um papel fulcral, assim, na própria constituição do que é ser português. Não é à toa que ele sempre vai escrever sobre Portugal. Só mais uma coisa sobre isso, que eu acho que é importante mencionar, é que é nesse momento, em 78, que ele também concebe um projeto para a sua obra como um todo, inspirado um pouco no Zola, na França, no Balzac, que fizeram dos seus romances uma... a história da contemporaneidade, né? Uma crítica... uma história crítica da contemporaneidade, né? Do momento em que eles viviam. Ele também vai tentar fazer isso com Portugal, o projeto dele é fazer isso com Portugal. O Portugal... o que a gente chama de Portugal constitucional, que é depois da... quando se instaura a monarquia constitucional. Quando o nosso Dom Pedro, né, sai daqui, vai para lá, consegue vencer o irmão, e em 34, quando isso acaba, em 1834, a partir dali, você tem a monarquia constitucional em Portugal. E ele... o projeto dele era retratar esse momento, o Portugal constitucional, né? Em várias perspectivas críticas. E, de fato, ele vai fazer isso na sua obra, né? Agora, não sei se é o caso... É um projeto que ele realiza. É, que ele realiza, não com o rigor que o Zola faz, ou que o Balzac faz, mas ele realiza isso do mesmo modo. Agora, a obra dele tem fases, né? Porque a gente falou, quer dizer, a gente vai falar sobre a Ilustre Casa de Ramírez. Sim, sim, que é a última fase. Que é a última fase. Mas, antes disso, ele foi mais ácido, menos ácido? Como é que você classifica? Mais realista? Tem uma... tem uma tradição aí, já meio sedimentada, se a gente olhar para os manuais de cursinho e tal. Muitas vezes a obra dele é dividida entre romântica, realista e... Acho que eu tenho até designação aqui agora, nem me lembro, mas, assim, mais... Uma última fase mais... Nacionalista. Mais nacionalista, ou mais... De recuo, né? A esse realismo mais militante, mais ácido. E eu acho complicado isso. É verdade que os primeiros textos lá... E eu poderia dizer, só para mencionar, grosso modo, alguns textos. Em geral, aqueles textos que ele publicou, que eu falava, que ele, quando era ainda estudante, mandava para a Gazeta de Portugal, que depois ele vai publicar como prosas bárbaras, até o título é engraçado, que é justamente porque ele se considerava ainda um bárbaro, como um escritor, as prosas bárbaras seriam românticas. Depois, que é o primeiro romance dele, O Crime do Padre Amaro, O Primo Basílio, esses seriam romances desse momento naturalista, realista dele. E a partir dos Maias, que é de 1888, ele estaria já dando uma guinada para amenizar essa crítica e fazer um trabalho mais cordato, vamos dizer assim, em relação a Portugal. Mas não menos crítico, não menos... Não, não, de menor qualidade. Não de menor qualidade nessa crítica, quando se divide isso assim. E sem tirar, ainda crítico. Ainda crítico, mas já não feroz, vamos dizer assim, alguma coisa assim. E onde entra, daí, A Cidade das Serras e A Ilustre Casa de Ramírez, que são... E muitas vezes esses romances são vistos como conservadores até. Tanto é que o Salazar, que vem depois, o ditador Salazar, que vai assumir em 1926, a partir de 1926, ele vai fazer uso desses romances como mostrando o quanto essa de Queiroz era apaixonado por Portugal. Ele vai usar A Ilustre Casa de Ramírez e vai usar A Cidade das Serras fazendo esse tipo de leitura. O que, para mim, é um disparate. Mas, como os textos, esses últimos textos, eles não são tão explícitos na sua crítica, eles trabalham com uma crítica mais sofisticada, mais ambígua, é possível ler assim. Mas, obviamente, é uma leitura extremamente ingênua, da minha perspectiva, porque ali estão todas as dicas para você ler esse texto de uma forma muito mais contundente, muito mais crítica. A Casa de Ramírez, A Ilustre Casa de Ramírez, professor, o que o senhor falou foi o dos últimos, isso foi escrito junto com A Cidade das Serras? É, os dois, mais ou menos. A Cidade das Serras, ele primeiro escreveu um conto chamado Civilização, que ele publicou no início da década de 1890, que depois ele foi reescrevendo, 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 e virou A Cidade das Serras. É a mesma história, inclusive, se você ler o conto e ler A Cidade das Serras. É o mesmo argumento, mas a coisa ganha uma outra dimensão, de fato, é muito diferente depois. E ele também tinha um conto que ele tinha projetado, A Torre de Ramírez, O Castelo de Ramírez, agora não me lembro, e que ele vai transformar esse, que não vai ser publicado, mas ele vai refazendo, 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 nesse mesmo período. Ah, não, na verdade, isso começa lá no projeto dele, lá naquele projeto de 78, que ele chamava de Cenas da Vida Portuguesa, ele já tinha a Ilustre Família Estarreja. Essa Ilustre Família Estarreja seria a gênese do que viria a ser depois a Ilustre Casa de Ramírez, mas essa é a referência mais remota. Mas os textos mesmos que aparecem, o conto que começa a aparecer, é já da década de 90, de 1890. E ele vai reformulando, reformulando, e vai virar um romance. Esse romance, os dois romances têm um destino curioso, porque tem um paralelismo muito grande entre os dois. Primeiro nessa origem, num conto e tal, e depois no fato de eles, ambos, terem ficado incompletos, começaram a ser publicados, concluídos, e, no caso específico, e a gente chama de obra semipóstuma, porque ele terminou praticamente a obra, mas ele não reviu o final de nenhum dos dois. E isso, para o Eça de Queiroz, faz grande diferença, porque um sujeito que transforma conto em romance é porque ele está o tempo todo reescrevendo a obra. Então, você publicar um final de romance que ele não pôde fazer a revisão, provavelmente não é o final que ele escolheria, porque ele faria qualquer mudança ainda ali. Seria alguma coisa assim. Então, esses dois textos foram publicados com auxílio. Eu, no caso da Ilustre Casa de Ramírez, o Júlio Brandão, um amigo da família e tal, que vai, como o texto tinha sido publicado na Revista Moderna, até o finalzinho, mas não tinha sido concluído, ele vai pegar as versões que o Eça tinha desse final, vai selecionar o que ele quer e vai publicar. Então, vamos lá. A Ilustre Casa de Ramírez conta a história de um nobre, de um português, cuja família é mais antiga que o próprio Portugal. É, exatamente. Fala um pouquinho da história e do que ele quer dizer com essa história. O argumento da história é relativamente simples, é o Gonçalo Ramírez, que ele é um aristocrata, tem muito dinheiro já, mas ele não tem mais prestígio, porque é um aristocrata provinciano, está lá, ele não frequenta Lisboa, não tem nada disso, a história se passa já no final do século XIX, óbvio que não dá para falar a rigor em aristocracia, porque daí a aristocracia já virou uma burguesia, uma alta burguesia, mas ele é um homem de muitas possas, é muito rico, mas ele quer o prestígio e talvez mais que isso ele quer continuar enriquecendo. É que é mais dinheiro. É que é mais dinheiro. E como ele foi um estudante medíocre, ele não sabia fazer nada muito bom, também estudou na Universidade de Coimbra, mas sempre foi medíocre, não tinha nada para, não tinha muito bem o que fazer. Ele resolve, para promover a sua própria ascendência e conseguir galgar algum capital simbólico, ele vai projetar, escrever uma história, A Torre dos Ramírez, de Dom Ramírez, A Torre de Dom Ramírez, que é uma novela histórica, que um amigo dele já insistia muito que ele escrevesse, porque ele pensou assim, bom, eu escrevo essa história, eu fico um pouco famoso, isso me dá capital simbólico para me candidatar a deputado e daí eu ganho prestígio novamente. E dinheiro. E posso conseguir mais coisas a partir daí. Ele, de fato, vai fazer isso, e é muito engraçado o modo que isso é feito, você lê o livro e você sabe, é muito engraçado, porque ele vai tentar enaltecer os feitos da família, só que isso está totalmente em contradição com os atos dele. Toda vez que ele narra um ato heróico, na história em que ele está narrando, ele comete um ato extremamente baixo na sua vida cotidiana, exatamente oposto àquilo que está... Ele é covarde, ele é salafrário, ele é desonesto e tal. Então, há um descompasso entre essas duas histórias e mesmo a história que ele narra da família, que acho que não vai ser o caso de a gente tomar, que vai ser um pouco complicado, é uma história extremamente violenta e truculenta. Se é para enaltecer... Cheio de mortes. É cheio de mortes e acaba com um crime de hondo, com o cara morrer... Uma vingança horrível, deixando o cara morrer numa poça de sanguessugas, sendo sugado lentamente por sanguessugas. Então, é de uma atrocidade, de uma ferocidade incrível para você enaltecer os brios de uma família, é alguma coisa bastante ambígua. Fora as questões políticas que estão envolvidas ali na história de Portugal, mas que não dá para falar agora. Então, você vê ali um descompasso muito grande entre o que ele se imagina, o quanto ele imagina que é e o que de fato ele é. Mas, ao final das contas, ele envolve a própria irmã, ele tenta... Envolve a própria dignidade moral da irmã, retomando relações com um ex-namorado dela que a tinha rejeitado, colocando-a em situação de adultério até, justamente para conseguir galgar essa posição, conseguir esse capital simbólico. Mas, e depois ele vai descobrir que ele não precisava de nada disso, que ele tinha esse capital simbólico já. Porque ele não tinha... É só isso aí, conversar com as pessoas. É, ele, na verdade, é óbvio, um nobre em Portugal, no interior, ele sempre vai ter um capital simbólico já instituído. Ele só não conhecia as suas prerrogativas de classe. Na hora que ele toma consciência das suas prerrogativas de classe, ele fala, ah, tá, então eu posso me candidatar ao que eu quiser. Se candidata, ele ganha. Porque é isso, ele é um nobre, você tem uma sociedade tradicional que referenda esse tipo de figura, de valor, até hoje no Brasil, se a gente quiser, a coisa funciona exatamente igual na política também. Então, ele tomando consciência disso, ele vai para Lisboa, não, primeiro ele vai para Lisboa, vira deputado, publica a sua obra, mas aí ele nem precisava mais dessa obra. Mas aumenta seu prestígio. Ele fica um pouco ali na esbórnia de Lisboa e tal, mas depois ele descobre que aquilo ali não vai tirar nada daquilo, né? Não tem grande mérito. Daí ele descobre que não, se ele for fazer o neocolonialismo, se ele for para a África e conquistar terras e cultivar, ou sei lá, né? E trabalhar com trabalho escravo, na verdade, que na prática era. Na prática era isso. Ele vai conseguir ganhar muito mais. E é o que ele vai fazer. Então, ele vai para Moçambique, fica quatro anos e o romance acaba com ele retornando de Moçambique. Cheio de prestígio. Cheio de prestígio, com a fortuna multiplicada. Casando com a menina mais bonita da região. Exatamente. Mais jovenzinha. E ainda, né, comparado, ele vai ser comparado pelo seu administrador, João Gouveia, que é uma das figuras importantes ali do romance, ele vai ser comparado à própria nação portuguesa. A personalidade dele, que é uma personalidade muito ambígua, né? Ora ele é cordial, ora ele é violento, ora ele é simpático, ora ele é antipático. Ora ele é seguro, ora ele é inseguro. Quer dizer, isso tudo que, de alguma forma, humaniza esse personagem e, de fato, humaniza. O António Cândido, no seu ensaio Entre Campos e Cidade, vai dizer que é o personagem mais redondo do Eço de Queiroz e redondo no sentido de psicologicamente mais complexo, né? E, de fato, ele é. Mas ele não deixa de ser um crápula, na minha avaliação. É, muita gente diz que isso, alguns, inclusive, António Cândido, você citou António Cândido, dizem que esse romance é uma reconciliação do Eço de Queiroz com Portugal. Você não pensa dessa maneira? Não, não penso mesmo. Não acho, acho que, enfim, quando o António Cândido leu isso, esse ensaio dele é de 1945, quando tinha sido 100 anos de nascimento do Eço, então já é um ensaio mais antigo, mas hoje, depois de várias leituras que foram feitas em Ilustre Casa, no meu entendimento, não dá para pensar assim, porque, primeiro, que esse narrador, a gente não pode confiar no narrador que conta essa história. Apesar de ser um narrador em terceira pessoa, um narrador em terceira pessoa funda a realidade, não é? Porque ele é o narrador, ele é Deus. Mas ele é Deus, e o Carlos Reis, que é um grande crítico, que hoje edita, que faz a edição crítica da obra do Eço de Queiroz, coordena a edição crítica, ele vai demonstrar isso, que enquanto no Crime do Padre Amário, de fato, o narrador lá é um Deus, ele faz tudo, ele julga o personagem, ele está ali... Condena ou não. ...coordenando tudo. Na Ilustre Casa de Ramírez, já não é assim. O narrador, ele rebaixa a sua consciência à do personagem. E eles vão usar uma terminologia de um crítico francês, Gerard Genet, que vai dizer que ele... ele vai usar a noção de focalização interna. Quer dizer, o narrador focaliza, ele conta a história, mas da cabeça da personagem. Ele continua sendo um narrador onisciente, mas ele é como se estivesse dentro da cabeça do personagem. É que é difícil de linguagem para fazer isso, inclusive. Exatamente, exatamente. E é por isso que tem grandes digressões do narrador, que você não sabe se é do narrador ou é do personagem, porque fica numa confusão ali, que é o discurso indireto livre, também designado assim. Então, você... Nesse aspecto, não dá para dizer que tudo o que diz o narrador, quando o narrador enaltece Portugal, quem está enaltecendo Portugal é o narrador ou é o Gonçalo? E se o Gonçalo é Portugal? Se o Gonçalo é um pouco narrador, entendeu? Então, não dá para você separar uma coisa e outra. Então, o narrador já está desautorizado. E o próprio Gonçalo, o próprio Soares, o João Gouveia, que vai fazer essa comparação, é um funcionário dele. É um sujeito que está submetido à ideologia do Estado. E o Estado, de fato, faz a... Na minha leitura, o Estado faz a sobreposição entre identidade nacional e elite. Quando ele faz essa sobreposição, e que é o que está sendo feito aqui, os valores nobres são os valores de Portugal, o Gouveia, que é um subordinado, incorpora a ideologia do Estado e vai reproduzir, vai ver isso ali, na figura do Gonçalo com Portugal. Que é um pouco canalha, um pouco covarde, um pouco cruel. Porque se a gente for ler... Exatamente. Se a gente for ler Portugal pelo Gonçalo... Pela personalidade do Gonçalo. É. Você tem um... Você tem um país bastante complicado, eticamente falando, em todos os aspectos. Em termos de exploração, porque vai lá, explora as colônias, não sei o quê. Então, tudo... Inclusive, é curioso que a África entra no romance depois, no final, quando ele vai transformar isso em livro, não no folhetim. Quando ele publica o folhetim, não existe a África. Depois ele inclui, ele inclui justamente porque é importante incluir esse projeto estatal que era do neocolonialismo português. Ele vai colocar intencionalmente ali para mostrar que aquilo ali tudo é ideologia estatal. Professor, nosso tempo se esgotou aqui. Mas acho que cumprimos o papel de dizer a que veio o livro e falar bastante sobre a África Herói. Você nos ajudou a entender, entender mesmo, entender o que ele quis dizer com essa obra e de que forma que ele construiu o seu trabalho. Muito obrigado pela sua presença aqui na Literatura Fundamental. Até mais. Legenda Adriana Zanotto